Ainda em São Paulo, o presidente participou de um passeio motociclístico. O circuito começou na capital paulista, saindo do Sambódromo do Aembi e seguiu vários quilômetros pela marginal do Tietê e Rodovia dos Bandeirantes. O passeio foi até o interior, em Judiaí, e retornou à capital finalizando no Parque do Ibirapuera.